coleguinha do tubo vamos pra pra série agora da placa u17 certo e esse é o vídeo da u17 mesmo vamos lá vamos arrochar lá então tá aqui os componentes estão tudo aqui vai ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês eu mostro sempre um pouco bem rápido porque eu só gosto de gravar vídeo com dez minutos e são muitas dicas então eu tento falar o mais rápido aqui é sem sem mostrar muito local mas aí eu dou o endereço vocês só vão lá no endereço que fica bem fácil viu pessoal é vai lá no endereço que eu tô dando que procura aqui rapidinho encontra o endereço certo e então vamos lá vamos começar porque é o 17 tem muita o 18 também tem muita 19 tem muito tem muitas dicas eu quero passar todos aqui beleza vamos lá essa u17 ela se aplica muito na tv 20 15 mm na tv 20 50 mav na tv 14 50 mav também é são muitos tvs certo 286 mm 14 15 mm várias várias tvs que é essas placas se encontram certo mas vamos lá pra dica certo não se esqueça de ver os outros vídeos da u16 o 18 19 é os outros vida da u11 até a 15 é todos esses vídeos beleza que aí são muitas dicas ajudam vocês vamos lá pessoal a tv liga gera 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 a alta e desliga totalmente né ou seja ela liga e gera tensão alta né e depois ela apaga desliga é eu não vou simplificar um pouco geralmente pessoal esse problema também tá aqui se a tv chega a ligar e depois de liga ou seja funciona tudo ou seja funciona tudo e depois pode ser capacita alguma coisa mas já peguei caso que é justamente o flyback né então é eu aconselho dar uma geralzinha não resolveu pula pra cá para o flyback beleza vamos lá já que a gente falou de fonte alta agora vamos falar de fonte baixa é a tv muitas vezes pessoal é é bem gera é as tensões só que tá baixa pessoal se tá gerando baixa é tem vários problemas como já falei em outros vídeos que pode ficar pode ficar aqui perto do é perto do trafo aqui no sei zinho perto sei lá mas também perto do fotocopulador mas também pessoal já peguei caso que esse bichinho aqui ó ele é um capacitor que vem da linha 180 aqui 180 volts do flyback ele é o 4.7 por 250 que dá pra mostrar pra vocês eu falo meio alto porque se eu pegar todo o vídeo e for mostrar assim ó direitinho aqui pra vocês aí eu acho que dá pra vocês ver aqui né o pouquinho aqui ó 250 e aqui não sei se dá pra ver o 47 que tá a iluminação tá meio apagada pessoal mas eu vou mostrar assim bem devagarinho pertinho aí só dá pra fazer duas ou três dicas aí não não dá certo por isso que eu fico falando logo um bocado pra ver se ganha tempo certo vamos lá pessoal se tá com a tela escura com caracteres lá no screen normal e mas não sintonizada em nenhum canal pessoal vamos direto na na epronzinho na memória é pronto todo mundo acha que sabe onde é lá memorinha lá certo pode ser lá substituir logo resolve o problema certo se não tem um gravador pega uma sucata e troca sei lá faz alguma coisa desse tipo aí beleza caracteres pessoal sempre é no epron ou então no micro certo trocou lá é a epron a memória e não foi corre pro micro beleza vamos lá queimando bu saída horizontal voltando de novo aquele bichinho lá ó o bichinho aqui pessoal vocês vim aqui certo queimando esquentando muito beleza troca ele troca o capacitor de largura pessoal certo certo o bu 808 certo beleza beleza troca ele lá pra ver certo vocês estão com uma tv que liga normal pessoal tem uma linha branca na parte superior da tela aconteceu já comigo às vezes ficam umas listrinhas lá tal aí pessoal essas listrinhas geralmente ela pode se dar capacitou a resistência né mas aí nesse caso aqui se tiver com uma linha branca lá em cima né aquela linha branca lá vocês é troca o capacitor C308 procure ele aqui certo ele é um de de 100 por 35 procure ele aqui na na aí no endereço C308 beleza vamos lá tela com retraço né parece muito aquela tela com retraço com aquela linhazinha lá e vocês tem que ver pessoal que ele retrasse lá pode ser várias coisas mas eu já encontrei problema que foi justamente o o Q151 isso aí faz tudo principal certo variado o micro certo o problema que a gente encontra a gente tem aqui ó ele tem aqui ó ele geralmente vem aqui ó 88 geralmente ele tá aqui não dá pra ver ali mas geralmente ele é 8873 é C R A N G é tudo cheio de letrinha assim certo de coisinha aqui não dá pra mostrar pra vocês aqui e eu não quero mostrar que esse é é para ganhar tempo certo pronto mas é ela de retraso pode ser isso aí certo também beleza vamos lá é vertical fechado que tal né se você tiver com vertical fechado ou então liga sem imagem depois desliga essas coisinhas mesmo que a gente fica doidinho certo certo também pode ser um circuito integrado certo responsável por esse defeito beleza dá uma olhadinha nele que pode ser ser ele acontece muito é só procurar ele aqui na placa como eu falei nos outros ele fica no onde tem esses bichinhos fácil de encontrar onde tem os esses dissipador grande só é procurar eles e quem tem o esquema zinho ou alguma outra referência que não quem já sabe onde onde ele fica beleza se não procura ele onde fica isso aqui vai num esquema alguma coisa que já fica é fácil de encontrar ele porque ele fica sempre no dissipador grandão assim beleza certo então fica fácil fácil então se está com mais fechado vertical fechado ou com algum problema não tem mais né beleza então ele troca lá eu sei stv 9302 a troca por ele ou por outro equivalente certo vamos lá mais outro aqui pessoal é não tem contraste lá mesmo estando lá no máximo 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 lá lá não tem contraste troca o capacitor de cerâmica de disco capacitor de cerâmica de disco certo na linha do screen certo é de um carro certo por dois cá troca de um carro por dois cá tanto faz certo vamos lá outra aqui é horizontal de novo é se o que é o cí parecido que eu tô na parte que tô olhando o livro Vamos lá, horizontal de novo Se o Q O CI 404 Se eu estiver em curto Vou mostrar Vou mostrar ele aqui um pouquinho Olha lá Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui O endereçamento dele Porque aqui pessoal tem pouca sombra Pouca luz Mas dá pra ver lá Q 404 Tá vendo? Q 404 Esse bichinho aqui Que estiver em curto Geralmente pode também ser o J 6806D É uma referência Muitas vezes são essas Substituir ele Pode ser o BU2508DX Que é muito conhecido Troca ele Troca o capacitor de largura Pode ser 5N1 7 7 ou 8.2 Troca ele Agora ele tem que ser de 1600V Geralmente ele é É um K6 1600V Tem até a A forma lá de Esses bichinhos aqui Que ele diz Capacitorzinho aqui Ele mostra lá Entendendo? Vem aqui Ele vai mostrando aqui Do ladinho Eu tenho muitas dicas pra falar Pessoal E no instante dá 10 minutos E eu gosto de cortar Quando dá 10 minutos Vamos lá A TV acende o LED Né? Quando aciona o botão Né? A Acende lá o LED Mas no controle Apaga o LED Mas não funciona Certo? Ou seja Acende o LED Quando você aperta o power No controle Mas não funciona Certo? É Às vezes Acontece muito isso aí Mas a chave A chavezinha aqui Pessoal Liga Desliga Como eu já falei A chavezinha Vocês prestem atenção nela Que as vezes A gente fica correndo Atrás de um problema E E Tá E acaba Tá bem simples Na cara da gente Vamos lá Outra dica aqui Né? Quando a gente liga A gente liga a TV Né? O brilho da tela Fica variando Certo? Fica variando Aumentando Baixando Com linhas Né? Então A gente tem que ver O Se esse potenciona Tuzinho aqui Pessoal Do flyback Tá okzinho Se não tá muito mole Se não tá Aquele é que fica passando Se não tá com mal contato Que ele passa Muita voltagem Pra Passa voltagem De mais Pro tubo De menos Certo? Que ele sobe uma voltagem Então vocês se ligam Muito nisso aí Então pessoal Espero ter ajudado Com essas dicas Certo? Vou fazer agora O 18 O 19 E assista os vídeos Anteriores Certo? Da série U Que depois eu vou fazer Outros vídeos Beleza? Doutor Sério Da lenda Esse carro Beleza? Fique com Deus Tudo de bom